Um jogador do Cruzeiro foi parar na delegacia ontem à noite, depois da vitória do Clube Mineiro sobre Londrina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Houve confusão por causa da narração do gol, da virada, né, por um radialista de Minas Gerais. A polícia britânica chegou a usar spray de pimenta para conter os ânimos. A confusão e o tumulto foi grande após o término do jogo entre Londrina e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B, até um jogador foi preso. Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, tudo começou depois que um radialista de Belo Horizonte narrou o gol da virada do Cruzeiro, vibrando muito. Isso provocou a ira dos torcedores do Tubarão. Os jogadores da Raposa ficaram sabendo e tentaram invadir o setor das sociais para defender o narrador. Os jogadores do time do Cruzeiro tentaram transpor a barreira, tentaram passar o portão que dava acesso até as cadeiras cativas dos torcedores do Londrina, para socorrer um radialista. O que foi apurado é que o radialista, que fica logo atrás das cadeiras cativas, acabou narrando o gol do time do Cruzeiro e vibrou com o gol. E isso causou constrangimento e raiva por parte da torcida do Londrina. Eles ameaçaram e tentaram supostamente agredir esse radialista. Ele poderia ter acionado seguranças do estádio e principalmente a polícia militar, mas isso não aconteceu. E principalmente não houve nenhuma agressão contra esse radialista. Depois que os jogadores saíram do gramado do estado do café, a confusão foi generalizada. Foi necessário, segundo o tenente da PM, a utilização de spray de pimenta. Na sequência, a prisão de um jogador. No entanto, os jogadores de alguma forma ficaram sabendo e tentaram ir até o local. Três deles passaram por esse portão sem autorização. Os outros foram contidos pela polícia militar, a fim de evitar um mal maior. Alguns jogadores hostilizaram os policiais militares, xingaram eles e inclusive agrediram um policial militar, que teve a sua perna ferida por um chute. Esse jogador recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia local e o policial também. Hoje ele vai passar por perícia médica ali no IML para que o laudo venha compor o inquérito policial que vai ser instaurado contra esse jogador. Sanções punitivas vão ser aplicadas contra os times envolvidos, isso de acordo com o estatuto do torcedor. O jogador Edu do Cruzeiro foi ouvido pelo delegado Edgar Soriani, que estava de plantão e liberado na sequência. O atacante vai responder, por enquanto, pelo crime de desacato à autoridade. E sobre a questão da lesão corporal, o caso ainda vai ser avaliado. A situação me foi apresentada, foi conduzido um dos jogadores e o suposto autor da agressão ao policial até a delegacia. Eu analisei a situação, inclusive com as imagens fornecidas pelo próprio jogador. restou dúvidas sobre se foi ele ou não que agrediu os policiais ou o policial em questão. Mas, nitidamente, houve crimes de desacato aos policiais, por isso foi feito um termo circunstanciado que vai apurar devidamente esse caso e terão maiores desdobramentos dessa situação daqui para frente. Um termo circunstanciado, então, foi instaurado, foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde a parte poderá arrolar testemunhas e serão os fatos devidamente apurados nesse prosseguimento.